Aplausos 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 Hacer esta vez Este importante donativo Donde las tres escuelas Morales que están acá Que es San José de los Ríos La otra es Pedro Pablo Madrigal Y esta escuela El Edén por menos vão comer pollo uma vez por semana por três meses consecutivos este é um aporte e o fazemos de maneira desinteresada isso é graças a Deus em primeiro momento graças a vocês, os consumidores por ter a preferência de fazer suas compras de pollo e as diferentes sucursais de pollo caldera graças a Don Juan Caldera por regalar uns pollo graças a Deus em primeiro momento graças a Deus em primeiro momento graças a Deus em primeiro momento